Terça-feira, dia de Fluminense e Júnior Barranquilla aqui no Maracanã. Centésimo jogo de Libertadores no Maracanã, jogo decisivo do Fluminense. Um empate a gente classifica, uma vitória, a gente fica em primeiro lugar se o River não ganhar. Hoje que a gente tá gravando, o River tá cheio de desfalque, talvez muito difícil ganhar devido ao desfalque da Covid. Na teoria um jogo mais tranquilo do Fluminense, mas eu nunca tô tranquilo, tô nervoso, vai chegando a hora do jogo. São mais ou menos, são seis horas agora, o jogo começa nove e meia aqui e a gente tá lá pra Laranjeiras agora fazer a transmissão e ficar nervoso daquele jeito que vocês conhecem. Então bora pro jogo agora, bora! Chegamos agora em Laranjeiras, daqui a pouquinho começa o jogo, são mais ou menos sete e meia, falta duas horas pra começar a partida. Vamos conversar agora com o Luiz Melão, torcedor do Fluminense, que vai assistir o jogo com a gente aqui, vai participar do Boteco Brama Tricolor. Tô nervoso, tô nervoso, mas pra mim hoje vai ser o jogo mais tranquilo até agora, então queria estar no Maracanã com torcida, mas como não tem, a gente vai acompanhar junto com vocês aqui e eu fazendo a transmissão pra Fundo TV. Vambora que os três pontos vêm hoje. Luiz Melão, torcedor do Fluminense, quantos anos de arquibancada, Melão? Pelo menos uns 30. 30 de arquibancada. Viu todos os libertadores de Leça, recente? Sim, tá bom, dois. E como é essa libertadores sem arquibancada? Você tá sentindo muita falta? Olha, do ponto de vista de torcedor, sim. Sinto muita falta de ver os jogos do Maracanã, da galera junto, dos amigos, o pré, o pós, enfim, a gente sente muita falta, sim. Mas do ponto de vista esportivo, isso pode ser até um ponto positivo pro Fluminense. Cara, a gente tem comentado algumas vezes aqui da série sobre isso, sobre tirar a pressão da arquibancada, às vezes ajudou esse elenco que tava em formação no ano passado, esquema de jogo muito defensivo, você concorda o que você acha também? Concordo, eu acho que com a garotada que vem mesclando aí com os jogadores mais experientes, isso aí tira a pressão dos jogadores e eles acabam jogando mais. E essa campanha aí, a gente em primeiro lugar contra o River, na teoria, a gente hoje vai começar a quinta rodada da fase grupos, centésimo jogo do Maracanã pelo Libertadores ali, Fluminense e Sul do Barranquia, você acha, a sua expectativa era essa ou você tá sincero? Então, eu sou um cara super otimista, torcedor assim, apaixonado, então pra mim o Fluminense tem que ganhar sempre e vai ganhar sempre. Então assim, eu tô otimista sim, acho que o Fluminense montou aí um bom elenco, um elenco encorpado, experiente, mesclando com a juventude, eu acho que vai dar samba sim. Vai ter mais uma tacinha aqui pra gente? Com certeza. Essa taça que a gente quer demais, essa taça que... A gente vai lá buscar, né? A gente vai lá buscar essa taça. A expectativa do jogo de hoje, sendo bem, vai lá, dá um palpite, mas bem certeiro, eu quero detalhes. Bem certeiro? 2x0. Gol, mas gol, vai lá, vamos lá. Gol do Egídio. Gol do Egídio? Gol do Egídio. Gol do Egídio. E gol do Fred. Gol do Fred como? Porque o gol do Fred eu achei fácil demais o teu palpite, eu quero cabeça, direita, esquerda. Gol de cabeça. Gol de cabeça. Tá. Uma jogada no Kaique, pronto, fica melhor aí. Gostei dos inventários todos, vai ver o jogo com a gente aí, né? Vamos. Então vamos subir pra ver o jogo agora, vamos começar a acompanhar ali, se eu ver eu nervoso na transmissão, então é isso, vamos acompanhar o jogo com a gente. Vamos lá. Tá valendo, tá rolando. Alcazares. 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 Alcares. 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 O Henrique em cima do goleiro, era pra fazer o Henrique, a bola tá com o Caligari na área, soltou cruzado, soltou o goleiro, o flag bateu, é uma sequência de tapas, olha o Vieira chutando de longe, é por cima do gol, o Marco Sulipe teve que dar um tapinha pra colocar pra escanteio, aí o goleiro veio lá na área dele, pra cobrar a falta, aqui a frente da bolacha central, tentou um chute direto, vai ele pelo meio, forçando mais a frente com o Valencia, o autor do gol, caindo mais pro lado direito, deixando a bola um pouquinho mais atrás, o movimento de novo, o C3 vai chutar de fora da área, riscou de longe no gatinho, Vai lá cara, o segundo da equipa colombiana, C3, o campo esquerdo, toque na frente com o Fred, ajeitando o problemino, ajeitou errado, vai negar isso, olha o bolo, Bola ainda pelo lado de esquerda, ajeitou um monte errado, vai subindo na velocidade, vai entrar na grande área, sozinho aqui pela esquerda, cortou, tocou no meio, toque meio, o bolo está impedido, o Valencia trocou na entrada da pequena área, ia fazer o terceiro, ali no meio, As costas aqui, caralho! Olha a revana, vai sobrando, bota do lado esquerdo, o Gabriel Teixeira tem a oportunidade de dar um tapinha mais a frente, boa, é bom o Nenê, comeu o Abel! O Velasco, tirando com a camisa do 0-3, vai para outra modificação para a gente ajudar, para a série está bom, né? É, agora não está bom, o Carigari, o Carigari tocando ali, ficou no chão, pediu a falta, o Abel tinha dado vantagem, agora vai dar cartão, Eu vou atrás de manhã, vem nele, vem nele, vem nele, vem nele, vem nele. O Velasco acabou de entrar, e ele sem bola a partir do Carigari, eu deixo o braço ali no roxo do Carigari, sem bola já, o Carigari já tinha tocado a bola, E o time deu um cartãozinho! Não existe, já é cotovelado, o cara vem com a mão para trás, ele tá ajeitando o calçante, ele puxava o velho, ele tá ajeitando a porta da calça. Ele quer me quebrar aqui no comentário, tá lá. A gente não esperava derrota, veio a primeira derrota da gente, 12 jogos sem perder, chato fazer essa parte, mas faz parte, é brigar agora pela classificação lá na Argentina, tem todas as confusões que envolvem os jogadores do River. Anderson, narrar a derrota é ruim, né? É futebol, né amigo? A gente sempre é surpreendido quando a gente tá com a emoção mais um. Anderson falou que ia ser tranquilo o jogo. Não, o Phil falou que era tranquilo. Ó, o Facebook tá registrado, o Phil tá proibido falar que tá tranquilo o jogo, que tá suado, que ele fala isso, tá ruim. Futebol tudo acontece, amigo, e a gente sofreu a derrota agora, quando a gente menos esperava. Vamos pro próximo. É isso, a pergunta é, a gente também vai buscar esse título lá, dessa classificação lá na Buenos Aires? Será que a gente vai pra Argentina? Não sei, tô cavando aqui, ver se a gente sofre lá, se eu sofro lá agora também. Estamos chegando no CT, um dia após a derrota de Bancanquilla, conversar com o Roger Machado, falar sobre ontem, mas também a expectativa pro jogo com o River Plate. Então, vamos embora, chegando no CT. Estamos aqui com o Roger um dia, que estão gravando um dia depois da derrota, né? Da primeira derrota, Libertadores do Fluminense do Barranquilla. Como é esse momento que a gente não queria nem como torcedor, tá passando esse momento, mas chega também o momento da derrota. Como é lidar com essa derrota numa competição tão importante? A gente tem que lidar da melhor forma possível, ainda mais que nós estamos no meio de uma decisão, né? De campeonato estadual e nesse momento de decisão de final de grupo da Libertadores. Obviamente que não era o resultado que nós esperávamos, que esperávamos o resultado que nos desse a classificação antecipada, porém, o nosso grupo é um grupo muito difícil, muito forte. E nós fizemos um jogo, abrimos o jogo forte, poderíamos ter saído na frente. Nenhum adversário que estava gravando a sua vida dentro do grupo nessa partida. E conseguiu ser mais eficiente dentro do seu estilo de jogo. É um momento que a gente fica decepcionado com o resultado, mas hoje, um dia depois, a gente já tem que estar de ânimo renovado, porque no sábado tem decisão estadual. Vocês sempre falam de virar a chavinha, né? Quando acaba um jogo, já começa outra competição. Uma final de estadual e depois um jogo muito decisivo. Dá pra virar a chave 100% e não pensar nada no último jogo? Você, você consegue? É um exercício, é um exercício diário. A gente se permite ficar triste, decepcionado, assim, há um período depois do jogo. Mas hoje, pela manhã, e bem próximo da chegada do CT novamente, que como líder eu já tenho que estar otimista novamente, pensando no próximo jogo, a gente tem que estar com a chave virada já. Não dá pra gente ficar lamentando muito em função do mau resultado, até porque esse momento vai voltar só semana que vem. Então, a gente tenta passar para os atletas e automotivar-se, se dá pra gente afirmar dessa forma, porque não há tempo muito pra lamentar. Depois, novamente, a gente se permite refletir sobre o que aconteceu e tirar os ensinamentos da partida da Libertadores. Agora, hoje à tarde, eu revio, nós revimos o nosso jogo. O jogo de ontem. Pra já retirar elementos que a gente precisa trabalhar no pouco treme, no tempo que a gente tem à disposição, e no feedback mais mano a mano com o atleta, com os setores envolvidos naqueles pequenos problemas que nós tivemos no jogo. A última pergunta, agora pra você liberar. Você que estava na nossa Libertadores lá de 2008, que a gente como torcedor diz que o futebol deve aquelas Libertadores pra gente. É legal você ter essa oportunidade de estar como técnico aqui agora, depois de tanto tempo a gente voltando para a Libertadores? Vencendo, isso é um motivo de orgulho, porque pelo regulamento da competição, se tivesse preservado o regulamento do ano anterior, nós seremos campeões. E eu lembro que a LDU tinha um grande time, mas o nosso time era superior à LDU. E são muitas lembranças, sobretudo o gosto amargo do último jogo, que nos tirou a conquista. Mas eu ainda aguardo com muito carinho aqueles momentos, poder estar revivendo isso pra mim é muito especial. É isso então, boa sorte sábado pra gente, boa sorte naquele sábado. Obrigado, cara. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Último jogo hoje da fase de grupo, os Fluminense e o River Plate. Tinha tudo pra ser um dia muito tranquilo, bastava a gente ter se classificado no último jogo com empate, mas deu tudo errado. Agora a gente vai pra esse último jogo tenso, a cobertura, estamos aqui em Laranjeiras, não viajamos por motivos de protopolo, de saúde, a gente não conseguiu embarcar. Agora vamos sofrer hoje, né? Mas a gente confia no time, daqui a pouco eu estou tenso ali na transmissão, jogo no Monumental, o River com muita dificuldade devido à Covid, jogadores voltando hoje. Mas vamos pra cima, um olho no jogo do Fluminense, confesso que tem outro olho também no jogo do Santa Fé, que hoje o importante é classificar, passar de fase e a gente ir rumo aos oitavos. Vamos embora. Vira, vira, vira. Inversão total na direita, Samuel Xavier está na grande área, bateu cruzado e resolveu pro River. O River chegou pra chutar. Chutou cruzado. O Samuel Xavier tem uma chance, o Abedão do meio, o Martinelli abrindo de novo na direita, Samuel jogou na área de novo, corta o River. Cruzamento do Nenê. Vai saindo pelo lado direito do Monumental. Deu a volta, vai girando lá. Bolão, hein, gente, bolão. Dá no Gabriel, dá no Gabriel. Dá no Gabriel. Dá no Gabriel. Vovô bem, subiu. Fez a tabelinha, já recebeu um pouco mais na frente, vai acelerando, passa a primeira, passa a segunda. Desce, 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 desce. O meu primeiro espaço tem campo, vamos ver pra quem ele vai mandar essa bola, botou um pouquinho mais na frente, Fred faz o domínio na lateral da grande área, jogou pro Nenê, o gol. Gol, caralho. Gol, 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 gol. Ah! Maio Paulista, assistência de gol, é gol. Aparece ele. Bora, caralho. Modo bom, joga a garrafa que o abrigo vai para a direita. Vamos, caralho. Boa, mano, agora não. Não tem lá. Sapeca, cruzão. Sapeca que a gente gosta, 1 a 0 para cima do River. Vai, moleque, vai, vai! E gol! Ah não, viu? A tentativa que arrascau na trave! Chutou cruzado e explodiu na trave! A bola fica lá com o Caio Borrisco, pelo lado esquerdo, consegue o toque! Falta, sem vantagem, falta, sem vantagem! Ah, dá! Simples! A bola fica com o Dela Cruz de novo, tentou bater, falta do Martínez! Está pendurado! A Martínez estava pendurada, acabou de evitar o marquinhos e aí está todo! Pegou, pegou, pegou! O Dela Cruz perdeu, apertamos, virou, virou! Intermediário, procura o espaço, com uma bola na esquerda! Da Línea, ele rebateu cruzado! Ah! 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 Carvalho! 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 Carvalho, caralho! Carvalho! Bom, nosso vovô que tá homem mereceu o gol, esse erro dele! É mais uma assistente! Mais dois! Se o Nenê faz o segundo gol dele aí, esse gol aí de falta, eu tô... Saindo, tá? Vocês viram os 45 minutos aí, é com vocês, eu vou abrir a cerveja, não tem condição não Lá vai o Nenê, autoriza o visão, autoriza, autoriza, bate o Nenê, direta Arso, matou Aquele lado de fora, um caprichão Eu tava pronto, eu vou pular aqui pra dar uma parada Pra sair da linha de bate, olha só a enfriada de bola, pro Iago na lateral da grande área Tem a boa, vai bater, a chance, vai! Explodiu pelo chute do Iago, cortando pro meio, preparou, chutou bonito A bola explodiu no travessão do Armando e quase o terceiro Já cobrado então na direita, Caio senta a gente ali pro Samuel, aí ele tá pegando falta no Samuel Ei, ei, expulsão, expulsão Tem que expulsar Já tava parado, ele tá dando É, vem, 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 vem Ninguém da sua vez tem que reagir em cima disso não Tem que ter conversa nem nada Não entra em bate-boca, é Não entra em bate-boca não, quem vai perder eles, a gente tem uma oitava de final pra jogar Só que antes, antes mesmo o lance tava parado, tá? Olha aí, tem tempo aí nos três oitavas, tocava no brasileiro no sábado Vem cruzamento dos caras, aqui conseguiu um gol, o Hiroti Olha, o Grosso que falta em queda de bola, aí Bola pra trás, o Hiroti desviou, botou no cantinho direito do Marco Felipe Vamos olhar pra você pra ele Você tá dando três dedos, muito gol Maravilhosa bola pro Casares Segura, 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 isso Alguém aproxima, aproxima Pelo final de contas, estamos ganhando Então o Casares ganhou, perdeu tempo Olha, vai, vai Guiando aqui pro Abel No meio, no meio, tu bem No meio, no meio Abri Amém! 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 Bravo! Passamos muita coisa, estamos nas oitavas, o jogo, achei que ia ser muito, estava nervoso? Estava, fingi que não estava quando comecei a gravar o pré-jogo aqui, fingi que não estava, estava tenso. Primeiro tempo o Fred ali só distribuindo, o Caio Paulista matou o jogo ali no primeiro gol, esqueci quem fez o segundo gol no meio da frase que eu estou falando, lembrei agora quem fez o segundo gol que foi o Nenê, então vamos lá. Fred matou o jogo, deu uma para o Caio Paulista, para o Nenê, matamos, agora é rumo às oitavas, vamos viajar nas oitavas, não vamos viajar? Só seja uma coisa, a série continua, agora vou tomar minha cerveja e descansar, porque eu mereço pra caralho com esse trabalho, vamos embora! Estamos no CT, agora classificado, você vê que o Phil está um pouco mais tranquilo, vamos conversar hoje com, vamos lá, Iago, que eu acho que foi importante ali, Caio e Nenê, falar principalmente do jogo do River Plate, mas também falar de toda a classificação, a expectativa agora para oitavas, então vamos acompanhar agora o dia com eles, vou mostrar um pouco para vocês, vamos embora! Claudinha, segura aqui para mim, vou entrar em campo. Valeu galera! Achei que está tomando umas broncas, eu achei muito que eu estava tomando uma bronca agora! Pode! Classificado para as oitavas, estou aqui no CT agora, Frio Caio Paulista, é realidade? É isso? Frio Caio Paulista? Não, não é? Está rolando, pô! Está rolando, né? Tatuagemzinha, Frio Caio Paulista, que é o Frio Caio Paulista, Não, pô! Dois gols da Libertadores, fase boa, né? É, fase boa, graças a Deus! E merecido, depois de muita correria, muito trabalho aqui, né? Sim, muita luta aí, dia a dia! Cara, a história geral é todo mundo, assim, é sua redenção aqui no Fluminense, você sente muito isso também? Está sentindo esse momento, como foi a subir assim? Ah, é o início de tudo, né? Mas eu fico muito feliz, que é o resultado de um trabalho que eu me dediquei bastante aqui, sempre treinando bastante, e agora está surtindo um efeito. O primeiro ali, dois golzinhos da Libertadores, o primeiro é o Santa Fé. E esse segundo agora, o gol monumental contra o River é diferente, né, cara? É maneiro, né? Com certeza, né? Uma felicidade que não tem preço, não sei nem explicar o sentimento que eu tive lá, só muita felicidade mesmo. Mas o passe do Dom aí, ó. O passe foi bom ou você corrigiu na hora? Ah, corrigi, né? O passe de merda lá que ele deu, mas a qualidade, enfim... A gente consagra ele, ó, a gente consagra ele. Consagra ele, não, mentira, foi o... Vai açucarado só, ó. Fica a trava ainda. Classificado agora, cara, tem um tempinho aí pra gente dar uma descansada de Libertadores, só de Libertadores, né? Porque a sequência é longa. Mas o foco aí, o sorteio, o que você pensa nisso tudo? Tanto faz quem vier... Tanto faz, a gente não tem que escolher adversário, a gente tem que... A gente que tá falando dele, eu como torcedor, se quiser, vamos mais de pronto, eu tô de boa. Tem que vir logo o Bocai Jr. Fala que tu não quer um gol horrível, um gol na Bocai Jr. Pô, com certeza, aí é certo, pô. Zerar a vida. Mas classificado, é o que o Dom chega a falar isso no coletivo, né? Primeiro é passar e agora tá todo mundo de igual pra igual ali pra competir. Sim, tá todo mundo de igual pra igual. Nós somos um time muito forte e tenho certeza que qualquer adversário que a gente pegar vai entrar respeitando a gente. Então é isso, irmão, bom time pra você aí. Obrigado aí pelos jogos aí, boa sorte. Tchau, gente. Fique caminhada, tranquilo? Valeu. Fala pra testar o áudio. Falando de boa, falando normal assim. Suave? Tá pegando o áudio? Fala no jeito que você vai falar. Tá fazendo como eu falo normal, pô. Vamos embora, vai. Vê? Passa na TV lá e ele fala altão mesmo, né? Fala, grita, né? Grita. Comentário lá e ele vai embora. Só camisa? Pô, irmão, ele é... Bebe cerveja? Mentira, faço não. Mentira, isso eu faço não. Torcedor, né? Não bebo não, isso é mentira, isso é lenda. Irmão, isso torcedor do Fusão é assim, velho. Dá muito nervoso. Caraca, acho que, irmão, isso é real. Era um jogo muito tenso. Meu pai tá ficando mal, irmão, meu pai tá ficando mal pra assistir os jogos, cara. O golzinho foi pra deixar nervoso, né? Pô, meu pai tá ficando louco, mano. Tô aqui com o Iago no CT, um dias depois ali do golzinho contra o River, no Monumental. Era bom fazer aquele gol pra fechar, calmar o jogo? Caramba, bom demais, né? Bom demais ali. Momento do jogo ainda, finalzinho, já pra garantir a classificação foi top demais. Tu gosta de gol no final, né? É bom, né? É divertido, né? Tu tá entrando nessa briga aí com o Ganso de Falso 9 também? Tá pensando nessa briga com o Dom e com o Ganso? Pô, não dá não. É briga de cachorro grande aí, cara. Ganso e Stead, acho que é melhor eu ficar um pouquinho ali. Eu acho que tu tá caminhando bem, cara. Um golzinho no River lá, um gol no final de Falso 9. Acho que tu caminha por fora nessa briga aí. É, deixar uma brechinha ali, a gente aparece, né? É, eu acho que vale. Eu sou tranquilo. Como é que tá sendo jogar Libertadores, cara? Cara, um sonho, né? Um sonho, assim, que é algo maravilhoso, maravilhoso. A gente sempre tá comentando, conversando, a cada jogo, a cada oportunidade que a gente tem aí. Nós estamos fazendo o nosso melhor, porque assim, é um sonho, cara. Primeiro, de vestir a câmera do Fluminense e representar o Fluminense numa competição tão disputada. Acho que é um sonho de qualquer jogador. Uma dúvida que eu tenho, assim, porque ninguém esperava no começo do ano. Ninguém, que eu digo, é torcida no geral, né? Claro que tem um mais otimista e tal. A gente chegar na Libertadores. Vocês chegaram e aí todo mundo ficou impactado com isso, feliz pela volta, o tempo que a gente tava fora. Dava um medo, assim, de não corresponder às expectativas nessa primeira fase? Agora que a gente passou, rolava uma preocupação, apesar da confiança do elenco, mas rolava um pouco essa preocupação. Vocês sentem isso ou não? Cara, a gente vai mais pela motivação, assim, né? Nós jogadores, a gente sempre comenta que a gente não precisa de muito pra acreditar, né? A gente não precisa das melhores situações, circunstâncias, pra que a gente vá lá e faça, né? As coisas parecem ser impossíveis até você ir lá e fazer. E assim foi a nossa trajetória até antes de a gente cair na Libertadores, né? As coisas pareciam tão difíceis, tão complicadas. A gente foi lá jogar jogo e conseguimos nossos objetivos e estamos conseguindo na Libertadores também. No grupo que era da morte, né? A gente, a cada jogo vem comprovando que nós temos capacidade também de igual pra igual com qualquer adversário. A gente, era um grupo que era o da morte antes, a gente parecia que tava indo pra um caminho tranquilo. Tranquilo, né? Deu uma tropeçada que vocês queriam um pouco de emoção. É, é isso aí. O nosso grupo gosta de um pouco de emoção, nada é tranquilo, né? Cara, é um grupo que gosta muito de jogo decisivo, cara? Vocês gostam de jogo decisivo demais? Tem a impressão que eu tenho de fora. Então, nós temos grandes jogadores, né? Jogadores grandes, eles aparecem nesses jogos, né? Nesses jogos decididos. Você pegou, né? Jogadores grandes que fazem gols horríveis ali, no furo, no furo, no furo e tal. Gostam, né? Jogadores grandes gostam desse jogo, né? É bom, cara, é bom. Ídolos, né? Como o Fred, né? Ganso, Nenê, né? E um jogador de Xerém aí que parece que nem sentem, né? Esses jogos, né? É parado pra jogar. Então, a gente tem um grupo forte aí pra que a gente possa alcançar nossos objetivos. Pra fechar esse um meizinho agora aí sem Libertadores, pra virar a chave mesmo? Ou o tempo todo pensando lá na frente também? Ou consegue desligar totalmente? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio porque, assim, não conseguimos desligar totalmente, né? Mas esses jogos agora que vamos ter pela frente são jogos decisivos também, né? O Brasileirão é um campeonato muito difícil. E a gente tem que aproveitar cada jogo. Logo em seguida já tem a Copa do Brasil. Então, não tem... A gente automaticamente já vai nos preocupando com os próximos jogos, o próximo desafio e o próximo é São Paulo. Vai assistir o sorteio terça? Vamos, vamos assistir. Mas é um tanto faz ou tem torcimento? Se você falar qual, mas você fica pensando, vale a pena torcer ou não? Ou vai falar bonito assim, time que quer ser campeão? É, não, não, mas não tem... É porque assim, agora quem você pegar lá... Ah, bravo nem fala. É bravo, cara. Até dos dois potes também. Dos dois potes, então. É só um jogo grande, então assim, não tem muito o que escolher não. Vamos enfrentar. É isso, então. Valeu, irmão, tamo junto. Tamo junto do céu, cara. É isso, vambora. Valeu. Dois dias depois da classificação contra o River Plate. Um pouco mais tranquilo agora, né? Tem um mêsinho pra descansar aí. Pensando em Libertadores, né? Tem jogo agora pra caramba também, mas... Bom, um alívio, né? Com certeza, né? Não é um alívio, mas realmente uma sensação... Dever cumprida. Dever cumprida, realmente muito boa. Muita gente não esperava que queria classificar. E era um jogo difícil. Poxa, muitos jogadores titulares voltaram, né? Então, depois de jogar na casa deles, realmente era... Tinha que estar muito focado com o CES. O jogo todo, bem taticamente. E graças a Deus, acho que o time foi... Teve uma... Uma determinação, uma garra, uma confiança incrível, assim, durante todo o jogo. E conseguimos conquistar um grande resultado. Realmente felicidade muito grande. E nos dar confiança pra começar bem o Brasileirão. Esse negócio de muita gente não acreditar nesse time. Isso não vem de agora. Isso vem até desde o Brasileiro do ano passado. E a gente vê ele pelos bastidores que vocês acabam revertendo isso pra força pra vocês. É esse sentimento mesmo de fechar o grupo. E vocês acreditam muito no trabalho de vocês e do grupo. Com certeza, né? Até falei isso, eu acho, numa entrevista, né? Acho que... Não achavam que a gente iria pra Libertadores. Conseguimos. Não achavam que a gente foi pra fase de grupo. Conseguimos. Não achavam que a gente ia disputar de igual pra igual com os nossos maiores rivais. E conseguimos também. E conquistamos realmente uma classificação muito importante pra gente. Pro clube. Pra... Pra... Pra torcida também. Acho que a torcida merece. Sofrendo junto com a gente aí. Muito tempo, né? Então... Realmente... É... A nossa... A nossa união, acho que demonstrou isso aí, né, cara? A gente... Não... Não... Claro, filtrar algumas coisas também. Claro que a gente tem que aprender também com os erros ou com as... Com as críticas, mas levar isso pra um lado motivacional, né? De demonstrar que... Que não estão... Que estão equivocados e a gente demonstrar que... Que nós podemos conseguir os nossos objetivos e... E isso aí nos mantém cada vez mais fortes e unidos. Pergunta focada no jogo. Pela resenha da galera da torcida ali, né? Foi tipo... O melhor primeiro tempo. Vocês viram o Fluminense jogar. A torcida meio que entrou nessa. E aí você ali que fez um gol nesse primeiro tempo. O que que você achou? Você acha que o time jogou muito bem nesse primeiro tempo? Foi acima? Ou você acha que teve outros primeiros tempos também, só que encaixou? O que que você acha dentro de campo ali? Eu acho que não foi só o primeiro tempo. Acho que foi um jogo todo, assim, né? Mas o primeiro tempo realmente foi um... Um... Ainda um pouco acima do segundo, mas... Taticamente estávamos, assim, muito bem. O time deles é um time muito complicado. Que dá muita dificuldade com um monte de jogadores no meio. Aqueles passos... Centrais, assim. Tem muito jogador que vai... Que o time deles é muito tempo já junto. Então é automático, né? Os movimentos... É... Muito certos. Então... A gente tinha que estar... É... Ligado o tempo inteiro mesmo em todos esses movimentos. Eu ajudando ali no meio. O Iago e o... Então assim... A gente estava realmente... É... Muito... Centrado ali. Muito... Muito bem. Porque não era só a gente estar concentrado. A gente tinha que atacar. Para a gente ganhar, a gente tinha que atacar. E a gente, né? Manteve um bloco ali alto. Foi realmente muito bonito ali de se ver. E acredito que foi um dos nossos melhores jogos. Se não foi o melhor. Fred, acertou o passe? Aquele passe ali para você? Ou você teve que ir corrigindo a passada ali? Não. Eu... Não. Não. O passe foi muito bonito. Ele é inteligente, né? A gente... Falei com ele. Falei, pô. Finalmente, né? Você também me deu um passe. Eu fico dizendo um passe. Mas realmente é o meu... É o meu trabalho, né? E... 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 Fico feliz quando isso acontece. Mas, pô. Dessa vez também... Foi bacana, né? Ter feito... Ter recebido o passe dele. Ter feito o gol, assim. Tão importante para a gente. Foi muito marcante para mim. E... Eu esperei... Ah! Como o campo estava molhado. Porque geralmente... Quando aquela bola... Eu vou em direção. Domino, né? Antes dela pingar. Ou... Logo que pinguei. Eu vi que ela ia resvalar. Que o zagueiro não ia chegar. E eu falei, pô. Vou esperar ela pingar. Que ela vai resvalar. E vou conseguir pegar de primeira. E foi certinho. É... O movimento foi um movimento bonito. Acabou pegando um pouco o zagueiro. Mas eu acho que de qualquer maneira... Nem pegou. Pegou não. Nem falo. Não pegou nada. Foi direto. A gente viu que foi direto. E só para fechar. Para te liberar. Que você tem que ir para São Paulo agora. É... Para você essa Libertadores com 39 anos. E o que a torcida pode esperar? O que tem sido essa Libertadores para você? Cara... Muita garra. Muita... Muita... É especial para mim, né cara. Porque... Já estou... É... Os últimos anos aí... Da... Acredito... Da minha carreira. Então... Acho que é desfrutar o máximo. E aproveitar os momentos... É... Marcantes que a gente pode ter. A Libertadores acho que é um torneio... É... Mais especial assim, né. Da América do Sul. Então... É... Pode ter certeza que a gente vai... Vai ter... Garra da minha parte. Vontade. É... Tempo todo de ajudar o time... A ganhar os jogos. E... Que a gente possa fazer realmente... Uma grande Libertadores e... E... Conquistar um título. Quem sabe, né. Eu quero... O vídeo lá no Uruguai. Você com a taça... Não! Lá no Uruguai. É isso. Que Deus quiser. Valeu. Dia de sorteio da Libertadores. Estou indo lá para Flutv agora. Participar do sorteio. Fazer a transmissão. É... Espero... Que seja um sorteio tranquilo. Tanto o próximo adversário. Quanto o chaveamento. Confesso que não quero pegar... Os times maiores. Mais tradição. Mas... O que vier, vier. Quem chegou nas oitavas. Tem seu mérito. Então vamos agora para o sorteio. Vamos ver no que vai dar. Boa sorte para a gente. Mas sei que do outro lado também. Ninguém quer pegar o Fluminense. Passando o primeiro do nosso grupo. Então é isso. Vamos para o sorteio. E boa sorte para a gente. Pode ser o adversário do Flusão. Serro Portenho. Aí, presidente. E agora, hein. Bota o boné. Já bota o boné? Bota o boné ou não bota? Bota o boné, vai. Era o meu palpite antes. Era o Serro Portenho também. Pode botar o boné. Vamos ver. Vamos ver. Vai sair agora. Quem pega o Serro Portenho? Paraguaio. Vai abrir agora o papel. O aniversário do Serro é o Fluminense. Olha isso aí. Obrigado, hein. Falei. Levou um prazer. Obrigado, obrigado. Aumentei minha coleção. Mas pega lá. Vou ver o Romerito. Romerito. Aí, ó. Quero ir nessa também, ó. Gostou o fio do adversário do Fluminense Serro? Gostei. Acho que é um bom adversário. Mas quero ver o chaveamento no final também. Ver o que vai acontecer aí. 40 dias depois, mais ou menos, Libertadores está de volta. Vamos pegar o Serro lá no Paraguai. E a novidade é que dessa vez, eu e o Léo e vocês vão estar com a gente lá no Paraguai também, junto com o time. Então, vambora. O Léo e 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 o Léo. Pailyn, ó! Pailyn, ó! Pailyn, ó! Pailyn! Vamos lá.